Oi galera, tudo bem? Paulo do Bena de novo para a gente tratar do processo civil. A gente abordou na primeira aula, nas duas primeiras aulas da parte de princípios, e hoje a gente vai dar continuidade falando em si do processo. Toda a parte doutrinária, toda a parte de artigos de lei, toda a parte de teoria que tem a ver com o conceito de processo. Pessoal, para a gente iniciar, um conceito mais leigo, um conceito mais naturalístico de processo, tinha a ideia de marcha adiante, marcha à frente, como se fosse um processo de produção industrial. É uma mera sucessão de atos, que no nosso caso concreto, atos processuais. Era um significado mais matemático, mais exato. Ato após ato, após ato, após ato. Só que era uma coisa muito vaga, uma coisa muito fria, para imaginar um processo judicial que trata da vida, trata da liberdade, trata do patrimônio de uma pessoa. E para incrementar um pouquinho do que é o processo, dessa definição, pessoal, um cara chamado Oscar von Billow. Era um cara lá da Silésia, região correspondente à Alemanha, Polônia atualmente, não sei bem o certo, que ele começou a compreender um processo no sentido mais técnico, mais jurídico. E muito mais que a sucessão de atos processuais que vão se sobrepondo até um resultado final, são vínculos jurídicos, que envolvem sujeitos de direito. E como é que a gente encontra alguns exemplos na prática, pessoal? O Código de Processo nos autoriza, por exemplo, a imaginar uma relação jurídica processual entre sócio dissidente e sócio remanescente na nossa dissolução parcial de sociedade do artigo 599. Porque não falar do direito civil, uma demanda de indenização de responsabilidade civil vai versar sobre a relação, sobre sujeitos, vítima e ofensor. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Naquela relação jurídica, aquele vínculo jurídico entre sujeitos, o nosso processo de execução, é exequente e devedor. E por que não imaginar um processo de curatela, de interdição, onde também tem um vínculo jurídico, é uma relação entre sujeitos de curador e curatelado. Certo? E também, falando de processo, pessoal, nada mais legal, nada mais importante, é a gente distinguir o que é processo e procedimento. Se processo é a sucessão de atos, que envolve sujeitos, uma relação jurídica própria, o procedimento é o modo de andar desse processo. Tal qual eu coloquei no slide aqui, pessoal, é a representação formal do processo. E dois exemplos aleatórios do Código de Processo, o nosso procedimento comum do artigo 318, que tem aquele contexto geral para os procedimentos que vão ser ajuizados, de inicial, citação, audiência conciliatória, salvo, dispensa, contestação e assim por diante. Só que existe uma forma de andar desse processo, um outro procedimento, para uma ação especial que é de exigir contas. Então, pessoal, processo é como se constitui esse vínculo jurídico, certo? E procedimento é como anda a forma de tramitar o processo, certo? Só que antes que ficasse claro, ficasse... ficasse devidenciado para todo mundo aquela definição de processo do Billow, tentou-se especular algumas outras teorias sobre a natureza jurídica do processo. E uma delas foi o processo como contrato, né? É uma definição lá do direito romano, de upiano, da ideia elites contestáceo, certo? Na verdade, como o próprio nome já diz, é imaginar o processo como se fosse um contrato da seguinte forma, né? Eu contrato com o réu, eu estabeleço algum tipo de entendimento para a gente discutir determinada questão. É uma situação bem furada, em verdade, porque, na verdade, você não contrata um processo com ninguém. Você tem tão somente uma relação que envolve o processo, desculpe, que envolve o Estado, né? Te impondo decisões, né? Te... Lhe colocando a cumprir determinadas imposições desse processo. Então, não existe um contrato, uma relação entre A e B num conceito quase civilístico da coisa. Alguém que te impõe a tramitação desse processo não pode ser definido como contrato, certo? Outra teoria sobre a natureza jurídica do processo foi de um cara chamado Goldsmith. Fala o cara respeitosamente para ter uma aula mais descolada, né? Na verdade, foi um jurista, uma pessoa que se propôs a estudar de uma forma exaustiva esse conceito, né? O Goldsmith imaginava o seguinte, eu tinha um direito certo, um direito substantivo, um direito que estava lá no Código Civil, por exemplo, que era minha prerrogativa tê-lo. Até que a partir do momento que eu deixava de imaginar isso na lei e buscar o poder judiciário num processo, eu passava a ter meras expectativas, possibilidades. então o processo era como se fosse um jogo de sorte, de eu ter um juiz que aceitasse a minha tese, que aceitasse a minha prova, assim por diante. A gente sabe que não é dessa forma, pessoal. Primeiro porque quando você tinha um direito material, um direito no Código Civil, o direito não era certo. Tanto não era certo que você teve que ir no poder judiciário para poder buscar essa garantia, essa tentativa de ter o teu direito ao teu lado, né? Então a gente não pode imaginar esse conceito de Goldschmidt. E aquele que prevaleceu, que eu falei para vocês até em primeiro lugar para ficar bem evidenciado, né? Foi do Billow, né? Sujeitos numa relação jurídica, né? Própria, dentro do direito material que é íncita, que é natural dessas pessoas, né? E dentro dessa relação jurídica, um processo com poderes, faculdades, deveres e ônus. A gente vai abordar no final o que cada uma diz, usando especialmente a teoria do professor Humberto Teodoro Júnior, tá, pessoal? E como é que a gente enxergando esse processo, a gente consegue identificá-lo? Tem situações muito elementares, muito próprias do processo, certo? E a gente vai identificar cada uma para vocês aqui. Primeira situação, o contraditório, né? Como eu já diria, eu também recordo se é Sobral Pinto ou outro juísta brasileiro, né? É na beleza do contraditório que se fundamenta o direito brasileiro, né? É aquela dialética, aquela conversa que está muito enaltecida nos artigos 9 e 10 do Código de Processo, certo? Que esse contraditório, apesar de necessário, apesar de ele representar de uma forma muito clara o que é o nosso processo, às vezes ele tem uma aplicação mitigada, flexibilizada dentro desse processo. E eu coloco alguns contrapontos aqui para vocês, né? Tutelas provisórias de urgência. Se a situação é urgente, eu não posso correr o risco de expor determinada pretensão à parte adversa, sou apenas de frustrar o meu direito. Aí nesse caso, você mitiga o contraditório. Tutela provisória de evidência. O que eu coloquei em vermelho aqui, pessoal? E toda vez que tiver vermelho algum destaque aqui no slide, é porque são situações assim, excepcionais de atenção, de cuidado, certo? O contraditório, pessoal, ele só é mitigado na tutela provisória de evidência nas hipóteses do inciso segundo e terceiro do CPC. Por quê? Aqui é aquela situação em que o direito da parte autora é fundado em enunciado, em jurisprudência, né? Então você não tem oitiva da parte ré ainda. Então o juiz verifica aquilo, olha, vou conceder o direito em função de que existe uma plausibilidade que a sentença de mérito vai ser procedente. Inciso terceiro, o contrato de depósito, né? Solicito uma pretensão ao juiz com base no contrato de depósito. O juiz me conserta a tutela provisória de evidência, né? Dispensando oitiva do réu, mitigando esse contraditório. As hipóteses dos incisos 1 e 4 dizem respeito às situações em que o réu já está no processo. Um abuso do direito de defesa, quando o réu não gera dúvida convincente a ele afastar a pretensão da parte autora. Aí nesse caso, obviamente, que ele já exerceu o contraditório. Isso é legal, porque pode ter uma pegadinha em concurso, né? Em exame da OAB, né? Pode o juiz dispensar o princípio contraditório nas tutelas provisórias de urgência e evidência. Pessoal, não são todas as tutelas de evidência. São só nesses casos aqui. Certo? Outra situação em que você emitiu o contraditório na tutela monitória. Só que esse rol de você dispensar o contraditório não é exaustivo. Se tem algumas situações e existem algumas hipóteses perdidas, perdidas no bom sentido da palavra, pelo código. Esse artigo 854, que eu cacei aleatoriamente, diz respeito ao BAS sem jute. Você solicita ao juiz como exequente que seja bloqueada uma conta bancária do devedor. Obviamente que a consulta e o bloqueio é realizado sem a oitiva da parte devedora só pena de frustrar o próprio ato. Certo? Outro ponto elementar do processo está na presença de um procedimento pré-determinado, certo, claro, seguro, conforme o nosso código de processo, conforme uma lei especial. É própria a pessoa encontrar no poder judiciário a segurança que o seu processo, que o seu caminho vai ter uma forma vai encontrar um destino certo. Essa é a imposição do procedimento. Não é algo disponível, não posso, eu como juiz, dispensar a forma específica de tramitação do meu processo via procedimento. Certo? Só que essa regra vai comportar exceção. Eu já falei em aulas anteriores, o CPC de 2015 inovou estabelecer um negócio jurídico processual. Então vai ter situações em que por mais que o juiz queira adotar um procedimento do CPC, ele vai encontrar um tipo de não dificuldade, um tipo de de regra de forma de tramitar o meu processo, o procedimento, pelo que as partes definiram. Certo? Outra situação que eu quero destacar em relação ao procedimento, pessoal, a competência federal para criar regras de procedimento no processo civil é da União Federal. Código do processo, como todo mundo sabe, é vigora em todo o Brasil. Não pode haver um processo regional. Isso foi abolido há cento e tantos anos atrás. Só que o que pode acontecer, pessoal, e acontece, são atos administrativos dos tribunais que acabam criando situações satélites da tramitação do processo. que não alteram o procedimento, mas impõem, por exemplo, algumas situações quanto a preparo de custas, quanto a recolhimento de taxas. A própria competência judiciária, às vezes, está ligada a uma competência, a regras estaduais, certo? Não de procedimento, mas de você, de alguma forma, esmiuçar, criar alguma situação peculiar ao procedimento, mas toda vez sem alterar aquela matriz que é o CPC e são as leis especiais que necessariamente é federal. Certo? No nosso processo, pessoal, também a gente tem que identificar a presença de regras mínimas. Olhei o processo com o contraditório, com o procedimento e vou praticar no meu processo esses três elementos de bases mínimas para ter a tramitação do processo. Lealdade recíproca, sucumência pela parte vencida e autoridade do juiz. Lealdade recíproca, juiz em relação às partes advogadas. A lei orgânica da magistratura, no artigo 35, estabelece que o juiz cumpra com exação, com esmero, realmente com dedicação. Você espera na condição de parte advogada que o juiz haja com toda essa dedicação ao resolver o caso concreto. E também, porque não repetindo o que eu já disse em aulas anteriores, essa lealdade implica, por exemplo, ao juiz de um tribunal, por exemplo, não extinguir o processo pela prescrição, não conhecer de uma questão que não foi suscitada antes, que possa desfavorecer uma parte sem ouvi-la previamente. Essa é a lealdade do juiz em relação às partes. Lealdade também, obviamente, uma questão de paridade, envolve a figura das partes advogadas em relação ao juiz. Todos aqueles deveres do artigo 77, expor os fatos da forma que ocorreram, não tumultuar o processo, mas ainda comparecer ao processo, toda vez que é chamado para depor, participado da inspeção judicial, esse tipo de prova, sem que isso necessariamente cause para parte obrigação de produzir prova contra si. O que mais podemos identificar como regra mínima de processo? Autoridade pelo juiz. Obviamente que existe em relação a respeito, a tratamento, existe uma igualdade entre partes, entre advogados, entre juiz. só que você de alguma forma como é um jogo, entre aspas, como você precisa realmente caminhar para um fim, em determinados momentos vai ter que realmente ter alguém que mande nesse processo e vai ser nosso juiz. Todos aqueles poderes do artigo 139, as questões inerentes a conduzir a audiência, exercício do poder de polícia pelo juiz. Certo? Outro ponto elementar do processo estamos nos pressupostos processuais. E o que são pressupostos processuais? Vamos fazer uma analogia com o nosso código civil, artigo 104, para você ter um negócio jurídico, agente capaz, forma não proibida em lei, objeto lícito e possível. Então você enxergou esses três requisitos, você tem um negócio jurídico. Então para você também enxergar um processo, você tem que ter os seus pressupostos. São situações que evidenciam que você vai ter esse processo. Muitos doutrinadores chamam pressupostos de requisitos, de acordo com a colocação de cada um. A gente vai ver que em relação aos pressupostos tem muito de doutrina. Cada doutrinador, várias pessoas que se propuseram a escrever sobre o tema tem um tipo de classificação diversa. uma concepção clássica, uma definição clássica de pressuposto processual, precisamos ter uma demanda regularmente formada. Ingresso com essa demanda, busco uma pretensão judicial, já é um elemento que vai ter processo. Lembrando que nesse requisito de demanda regularmente formada, o juiz sempre dá uma força para a parte autora, por exemplo, ao estabelecer lá no artigo 321, a chance da parte autora adequar a sua petição se ela não estiver de forma condizente, se ela não estiver indicando com precisão algum fato, alguma situação que não ficou clara. Mas enfim, primeiro pressuposto demanda regularmente formada. Segundo pressuposto, mais do que uma petição solicitando alguma coisa para o Estado do Juiz, pessoal, a gente vai precisar de capacidade que informula. Como coloquei aqui, entidade capaz de ser parte em juízo. Aí chamo a atenção de vocês para se fazer uma leitura de uma forma bem detalhada de questões envolvendo capacidade que está no artigo 71 e antes do CPC. Relação incapaz, a necessidade de representação ou assistência a necessidade de curador especial para o réu preso ou réu citado por edital. Há situações em que o polo passivo envolve cônjuges. Então, tem uma demanda regularmente formada, cumpriu o primeiro requisito aqui, certo? Mas quem está postulando esqueceu de incluir no polo passivo o cônjuge do réu que já foi indicado. Então, o processo não atende aos pressupostos na medida que o quesito capacidade não está regular. E por fim, pressupostos processuais. Você precisa ter investidura da figura do juiz, autoridade judicial. Eu deixei aqui três asteriscos, pessoal, que a gente, quando falar de jurisdição na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor esse conceito aqui, tá? Aguenta um pouquinho que a gente já retoma o assunto, e tá? Como eu falei para vocês, pressupostos processuais envolvem muito de doutrina, de pessoas que se propuseram a estudar o tema e colocaram definições e classificações. Eu coloquei para vocês inicialmente três pressupostos, que é demanda regularmente formada, capacidade de quem formula e investidura da figura do juiz. só que tem outros doutrinadores que classificam em pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Nos objetivos, você veja aqui, ele considera, por exemplo, a regularidade procedimental, que é aquela demanda regularmente instaurada, que eu falei há pouco, mas vai um pouquinho além da conta, faz uma definição de pressupostos um pouquinho mais extensiva, quando entende que o meu processo está regular, você tem que ter também uma citação válida. Mais ainda, eu tenho demanda regularmente formada, certo? Eu tenho uma citação válida do réu, só que não pode ter, por exemplo, impedimentos como coisa julgada, de dependência, certo? Perceba que vai um pouquinho mais além da demanda, tem mais outros requisitos. e divide também em pressupostos processuais subjetivos. Aí você vai, desculpe, vai ter capacidade parte, da parte e a figura do juiz. Isso assemelha com o anterior, com a diferença que nos objetivos vai um pouquinho além da conta. Certo? O que a gente tem como característica da relação processual, pessoal? É outro elemento de estudo quando a gente fala de processo complexidade. É um espaço que, felizmente, para a segurança jurídica ou, infelizmente, para os menos desavisados, os menos atentos, está voltada a formas, prazos, sanções, nulidades. É um jogo muito meticuloso, muito detalhado, onde, de repente, você perdeu um prazo, pode ser de duas ordens, aproveitando a situação, pode ter uma consequência. Prazo dilatório não é tão importante. A complexidade, o fato de existir um prazo no seu processo, se for plenamente dilatório, a gente vai estudar depois o que é o dilatório e o perimptório, não vai implicar na extinção do processo. Já o perimptório, sim. Na minha relação jurídica processual, que é complexa, que existe um prazo, perdendo o prazo perimptório, eu perdi a possibilidade de praticar o ato processual. Em contraponto à complexidade, pessoal, vamos citar só para efeito de comparação, simplicidade. E o grande exemplo, o grato exemplo de simplicidade para nós, é a Lei do Judado Especial 9.099 de 1995. Outra característica da Relação Processual é concreta. Eu não posso buscar o processo com mera especulação. Será que a cláusula 77 do contrato tem essa extensão? Vou provocar o Poder Judiciário só para saber, o Poder Judiciário o que o senhor acha dessa cláusula. Não funciona dessa forma. Eu preciso analisar isso num plano de efeitos práticos, chamando, obviamente, a parte ré para participar, aquela que vai desfavorecer a interpretação no cláusula 77. Em cima disso, vai ter que ter um elemento concreto de definição que é a sentença. Outra característica, progressividade. Você vai construindo, vai enriquecendo, vai encorpando o processo para chegar ao final e ter o objetivo almejado que é a sentença. A doutrina fala do chamado arco do procedimento. Você espera que você comece aqui com a petição inicial e vai construindo toda uma sequência de atos até a gente chegar ao final com a nossa gloriosa e esperada sentença. Outra característica, unidade, envolve também o conceito de você esperar uma sentença para o teu processo. vamos analisar a prova que está na petição inicial, vamos analisar a prova que está lá na contestação, vamos imaginar o laudo pericial, mas tudo isso é contexto, é efeito de humanidade processual que está sendo analisado. Certo? Outra característica, pessoal, natureza pública. Por mais que o meu problema seja com o réu, seja com a parte B, no momento que eu coloco esse meu problema com B para ser discutido no Poder Judiciário, isso não é mais problema meu e dele. Passa a ter o interesse do Estado como administrador, como aquele responsável por prestar tutela jurisdicional. E o meu processo, o meu problema com B passa a ter a natureza pública. O ponto de, por exemplo, na testemunha do réu mentiu descaradamente a urgência. Para mim, o meu autor não desfavoreceu nada. A minha prova está feita e vai ser procedente à demanda. Então, para mim, não importa o falso testemunho. Mas, gente, como o processo é público, trata-se de um crime contra a administração da justiça. O juízo vai apurar, vai determinar um procedimento criminal à parte. Não mexeu mais com o autor, por mais que ele não tenha um problema com a testemunha. Mexeu agora com o Poder Judiciário. Mexeu agora com o Estado. Outra expressão no Código de Processo, a nossa famosa, já citada aqui em aula, multa por descumprimento de ordem judicial, também chamado, chamada pelos franceses de astreinte, astreinte, como queiram, pessoal que estuda francês um dia vai me corrigir para dizer qualquer pronúncia correta. pessoal, descumpriu uma ordem judicial, deixou de retirar o nome do réu do SPC Serasa, certo? Pode ser que o autor já está um ano inscrito, pouco importa, para ele ficar mais um mês, então ele não está preocupado com o efeito do descumprimento, mas o juiz, meu amigo, pode estar, porque desprezou, apresentou menos cabo, você desconsiderou a pessoa do juiz dentro desse processo que é público. Então trouxe para a ver judicial, você deixou de discutir o seu problema unicamente com a parte adversa, trouxe para o processo, essa briga passa a ser o interesse também do Estado. E para finalizar, pessoal, eu só vou fazer uma pequena exposição à luz da doutrina do professor Humberto Teodoro Jr., de outros elementos que evidenciam como tramita, como funciona o nosso processo. E para tanto, eu vou partir dos seguintes elementos. No nosso processo vai ter direitos processuais, são aqueles direitos elementares, aqueles direitos subjetivos, próprios ao que estão garantidos constitucionalmente, tal qual ingressar com a própria ação, apresentar defesa, recusar um juiz que seja suspeito, a jurisdição conforme está na Constituição, toda garantia fala que tem que ter imparcialidade, e apresentar recursos. Todo sistema de recursos é devidamente previsto na nossa Constituição. Existe também, de acordo com o professor Humberto Teodoro Jr., as chamadas obrigações processuais. O que são obrigações processuais? Ele define como tudo aquilo que implica num dever econômico, pagar as custas, pagar os honorários periciais, os honorários advocatícios. Isso quando, colegas, não houver a chamada gratuidade da justiça. Tem realmente uma exceção, uma regra de peculiaridade para, em algumas situações, a parte deixar de ter esse ônus financeiro decorrente da obrigação processual. Só para fazer um comentário breve, atentar que a gratuidade da justiça não está mais regida pela lei 1060 de 50. Hoje, o CPC tem regras bem apropriadas, bem assim, esmiuçadas sobre a concessão do benefício. E vou destacar três, sem prejuízo uma boa leitura do artigo 98 e os seguintes depois para os senhores. Hoje, basta a simples afirmação da pessoa natural que tem direito à gratuidade da justiça. Antigamente, precisou criar uma jurisprudência que a pessoa não precisava apresentar conta de luz, imposto de renda. Então, hoje, presume-se que a pessoa natural que declara isso é pobre. Vai caber a outra parte, por meio do contraditório, dizer situação adversa. Solicitar provas, solicitar diligências para que se descaracterize a situação de necessidade da parte que requer o benefício. Verifiquem também no artigo 98 lá, pessoal, a extensão quais as verbas que são englobadas pela gratuidade da justiça. Destaco para vocês também em relação à gratuidade da justiça, a forma de impugnação. Você aboliu, você extinguiu aquela necessidade de um procedimento apartado de impugnação à justiça gratuita. Hoje, por simples petição dentro dos próprios autos, instrumentalidade do processo, você faz a impugnação da gratuidade da justiça. O professor Humberto Teodoro também estabelece, por fim, duas situações que são bem antagônicas. O nomezinho até pode parecer assim que elas sejam iguais, mas já vou explicar a diferença. Ele fala em deveres processuais e fala em ônus processuais. Deveres processuais vem de cima para baixo. o juiz estabelece. Mas que estabelecer o juiz pune caso você não atenda a solicitação. E como é que ele pune? Comparecimento em juízo. Artigo 385 a parte que é intimada para comparecer e não comparece você aplica a pena de confissão. Podia ter colocado o que eu não coloquei, mas comparecimento em juízo da testemunha. testemunha não comparece para depor condição sobre vara, condição coercitiva. O juiz impõe alguma medida para garantir o ato processual na medida que testemunha a parte não pode comparecer ao Poder Judiciário ou não quis comparecer. Outra situação eu tenho dever processual de exibir documentos. Parte ré aquele contrato que der sobre a relação entre as partes você exibe em juízo. Ah, não vou exibir. O que o juiz pode fazer, pessoal? Artigo 400 parágrafo único do nosso CPC. Sendo necessário o juiz pode adotar medidas indutivas coercitivas mandamentais subrogatórias para que o documento seja exibido. Não exibiu o contrato? Busque apreensão por oficial justiça força policial. Certo? O que difere, pessoal, de todo esse poder de toda essa penalização e essa força na determinação pelo juiz dos chamados ônus processuais. Como o senhor Humberto Adoro coloca, como eu repeti aqui tive humildade de repetir ou no processual é uma não obrigatoriedade. O juiz me impõe, desculpe, o juiz me faculta apresentar a contestação. Se eu não apresentar a contestação, não tem busca apreensão, não tem aplicação de confissão. Eu sei muito bem das consequências da não apresentação da contestação que é revelir. Produção de provas. Especifique que a autora aprova o que quer produzir. Eu não produzo prova? Tudo bem. Você assumiu o ônus de não produzir, que pode ser em procedência da demanda. Recursos. Deixo de fazer minha apelação ao juiz. Me impõe alguma multa? Me impõe alguma pena? Medida coercitiva? Avanço para o advogado e eu faço recurso. Não. Se você assumir a liberalidade de você não praticar o ônus processual, você está em curso na consequência que você bem conhece. Beleza, pessoal? Fechamos então mais uma aula. Próxima aula de jurisdição. Um abraço. Até mais.